Música Hoje tem resenha da Bruxa da Babilônia Veja o que eu achei dele logo após a vinheta Música Então vamos conversar hoje sobre a Bruxa da Babilônia Pela editora Bem Virar Antes de começar a falar um pouquinho da história Sobre o que eu achei nela E falando um pouquinho da editora Eu só gostaria primeiramente de agradecer muito Por a história Bem Virar resolver Acreditar em mim, no caso sim Que faço as resenhas E que ela foi nossa primeira parceira E eu não me arrependo disso Eles já me mandaram vários livros já aqui Que eu já li, já resenhei todos pra vocês Foi a trilogia Fuga de Furnace Foi os dois livros da Patricia Rinsmith Que é A Sela de Vidro e Casa das Sombras Sangue no Inverno, Diário de Carson Felipe E A Bruxa da Babilônia E agora eu estou esperando mandar uns outros três Que é a continuação do Sangue no Inverno Gostaria muito de agradecer a Thais Que eu mando muito e-mail pra ele Vocês não tem noção Toda semana eu estou mandando algumas coisinhas pra ela Eu comecei esse livro agora Falta tantas páginas pra ler Lá pra dia tal eu lanço o livro Os ganhadores são esses E eu falo muita coisa pra ela É uma loucura E eu gostaria muito de agradecer a Thais Por me aguentar E que nossa parceria continue muito Porque eu estou amando ela Gostaria muito de agradecer Porque eles são uma editora Bem Virar É uma editora que toma muito cuidado com tudo E tem títulos incríveis Incríveis mesmo E eu comecei a gostar de certos gêneros Por causa dela E eu ainda estou louco Louco, Thais E a editora Bem Virar Pela quarta continuação Estou no livro 4 Da Fuga de Furnace Que eu estou louco pra ler esse livro Vocês não estão tendo noção Acelera isso Lança em janeiro No começo Em janeiro Porque é incrível Fuga de Furnace Foi um livro que eu me apaixonei Foi os primeiros livros que eles me mandaram E obrigado Bom Voltando aqui Depois desse agradecimento Vamos falar um pouquinho Sobre a Bruxa da Babilônia Eu peguei esse livro Por alguns motivos Por se tratar também Um pouquinho de mistério E suspense E porque me lembrou Sei lá Pelo nome Bruxa Da série que está passando agora Que é American Horror Story Terceira temporada Que está incrível Pra mim Essa história Narra a história Da Madison Que também me lembrou Por causa da personagem de América Que tem a Madison Só que na série Uma mulher Aqui é um homem Madison Madison Sei lá como fala O museu daqui Ele é sacado Por pessoa Por ladrões E muitos objetos No museu Foram roubados E um Que o Um tal de Samuel Ele consegue salvar Um objeto muito importante E guarda com ele Só que logo após Tem um acidente de carro A polícia Ela começa uma investigação Muito grande E começa a suspeitar De Madison Que logo após um tempo Ela se envolve com uma morte De um amigo dela De infância O Hull Que morre de overdose E a partir daí E a partir daí Começa um mistério Incrível E a Madison Se vê Que acho que pra resolver Todos esses mistérios Ela tem que encontrar Esse tal artefato Que o irmão Tanto escondeu E ela precisa Desvendar Uma profecia bíblica Que tem aqui Que eu não vou achar agora E ela busca Essa investigação Com uma bruxa Atual E ela vai Investigar E ver Que essa bruxa Que para muitos Era um mito Tem um pouco de verdade Aí E ela quer Desvendar Essa determinada profecia E resolver Esse caso E com o tempo Ela pra achar Esse objeto Pra achar Esse determinado objeto Que ela tanto Procura Ela vai ter que enfrentar Diversos problemas Ela vai estar mergulhada Em diversos problemas Ela vai conhecer Ladrões Que estão em busca Também desse artefato É incrível Esse livro Gente O final É sempre engraçado Acabei de perceber Que eu sempre falo Do final Porque final A maioria dos livros Me surpreende Né Se bem Alguns eu consigo adivinhar Outros não Mas assim O desfecho da história Como fica o final Assim É sensacional Bom Esse livro É um pouquinho Grande Tem 417 páginas Mas é um livro Que em torno de 8 dias No meu caso Foi uma semana Assim mais ou menos Que eu li esse livro Por conta que Minha ressaca literária É tão grande Não vai pra frente As coisas Eu vou ler um pouquinho Leio agora mais a noite Que eu estou de férias E falando em férias Estou agora na Guatiba Enquanto você vê esse vídeo Né Estou até com a camiseta Aqui Né No caso Amanhã Que seria dia 8 Pra mim Não sei que dia vai ser esse vídeo Vai ser Daqui a numa terça É Estou agora viajando Por isso não vou responder Os comentários aqui embaixo Mas quando eu voltar E viajar Eu respondo Esse é o primeiro livro De uma trilogia Fala aqui Bem no início É uma trilogia mesopotânea Só que Eu não achei A continuação desse livro Fiquei procurando um pouquinho E não achei nada No Google Eu dei uma pesquisada básica No Google Mas não achei nada Uma continuação Dessa trilogia mesopotânea Mas eu achei mega interessante Sim E me despertou Uma certa curiosidade Caso eu já tenha lançado Uma segunda edição Dessa trilogia Porque eu gostei Pra caramba disso Eu gosto um pouquinho Dessas coisas meio sobrenaturais Que envolvem Esses mitos Bruxas E mistério E suspense Não é a toa Que eu já comprei Meu plano Pra 2014 Um pouquinho mais Livros de terror E já tenho Três aqui comigo Que eu tenho Que é o Psicose O Massacre da Serra Elétrica É o Vidíde A Morte do Demônio E uns outros Que eu quero comprar logo E é isso gente Fica mega indicado A Bruxa da Babilônia Pra vocês Eu não vou falar muito Desse livro Já que vai ser Spoiler E você Precisa Ler esse livro Você precisa ler mesmo Esse livro Gente É incrível Falando um pouquinho Da edição Desse livro Vem com o mapa Esse mapa É muito interessante Pra você não se perder Um pouquinho na história Tem um pouquinho na nota histórica Tem o prólogo Aqui Olha Essa aqui é a parte Primeira parte O jogo Que vem aqui Com uma determinada parte Que é da Bíblia Tem algumas imagens De vez em quando Aparecem essas imagens Que é interessante Pra caramba Gente É um trabalho Muito bem feito A segunda parte Que é o segredo de não É um trabalho Muito bem feito Acho que vale a pena Sim Pra você comprar Esse livro É incrível Fica Mega indicado Pra vocês A Bruxa da Babilônia Da DJ Da DJ Michael Tosh Sério Cada dia que passa Os nomes dos autores Estão mais complicados Então fica DJ Michael Tosh E é isso gente Mega indicado Pra vocês A Bruxa da Babilônia Da editora Bem Virar E Infelizmente É o último livro Da Bem Virar Agora Que o próximo Que vai Sangue do Inverno Sai agora Só em janeiro Já que agora Fim de ano Tá uma confusão Pra mim Em janeiro Eu já vou Tá mais tranquilo Então é isso gente Não esquece de clicar Em gostei Aqui no vídeo De curtir a página Nosso facebook Que é Arroba na Boa TV Se você quer alguma dúvida Ou sugestão O e-mail Nosso está aqui embaixo Não esquece também Se você viu esse vídeo No facebook Compartilhar com seus amigos Divulgar esse vídeo Para seus amigos E é isso Beijo pra todo mundo E até a próxima Fui